Fica na partida aí, deixa eu falar um pouco, é que eu tô concheitadão, canquear irmão. Também eu peguei esse bebê, mano. Vocês viram que quando o cara voltou a cara, eu dei um monte de 80, um monte de 60, e depois eu recarreguei o bumbum. Ali pode ter recarregado, só pode ter batalha. Pode também ir aqui, velho. Deixa eu deixar esse negócio, deixa aqui, ó. Não dá pra deixar no meio da tela, só que merda. Deixa aqui, não, tá aqui. Tá gravando. Tá gravando. Tá gravando. Caiu no meu mapa. Eu não gosto de cair em mapa, mas é que eu quero tirar esse mapa aí. Pegar esse mapa aqui pra clock, clock pra cá, pick pra cá. Ó, tá no pabllo. Chugar 7. Olha o meu ping tamanho, velho. E a turma. 7. Eu nem ouvi o pinguei a hora que eu tava jogando aqui. Vem, compra essa velha buga. Por uma mãe. Não tem nada, mas não tem nada. Vou pegar essa velha. Vou pegar essa velha. Olha. Ele tem que ficar. Tchau, tchau. E aí, tchau. E aí, tchau. E aí, tchau. Calma o pano. e ele charge a igual é igual é é é ó ó E aí E aí E aí Tem nada aqui velho E aí 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 Há ó, há ó, há ó, há ó, há ó Achei demais caro ali no ar pra ver aquele cara não tomar Aquele cara lá do bINGOLão É... Não, não é, eu tô indo no churro comigo Eu tô indo no churro comigo Opa Não, eu tô indo no churro, mano Travando, velho Vai ter cara aqui Eu Agora ele tá travando aqui O App Um minuto, velho É essa travando Deixa eu passar o vídeo aqui Deixa eu passar o vídeo aqui Deixa eu passar o vídeo aqui Vai encontrar um cara, velho Vai matar Deixa eu passar o vídeo aqui Deixa eu passar o vídeo aqui Eu vou te derrubar, tem que ser rápido, ó Viu, cara, apagando, ó Abaixa, levanta, pronto Você não pegou a arma Passou, levantou Até lá Até lá Esplatina morreu Ó Ó, vai assim, ó Ó Ó, não vem lá não, ó Cadê o cara? Cadê o piloto? Entra A minha tira aqui, ó Uma barba Tá guarita, eu acho Cadê o piloto? 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 o que está? o que está a gente aqui está da hora? é que tem que olhar o meu chão? e aí e aí o 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